Bom dia, boa tarde, boa noite, olá senhoras e senhores, tudo bem? Inaugurando a minha sequência de reacts para vídeos daqueles caras. E antes de mais nada, olá Chico Moedas, tudo bom? Só para deixar claro aqui, tá? Se por acaso acabar escapando alguma piadinha envolvendo responsabilidades suas do ano passado, é algo automático porque eu sou uma pessoa que nunca trai ninguém em nenhum relacionamento afetivo, amoroso. Então se escapar é automático, é só a minha mente soltando tanto trocadilho e piada que eu pensei sobre você no ano de 2023, tá bom? Enfim, let's go para o desafio da pimenta. Nós somos aqueles caras e hoje vamos ver quem aguenta a pimenta mais forte. Serão oito rodadas, onde o nível vai aumentando e no final o vencedor vai levar um dinheirão para casa. Não aguenta, amigo? Bebe leite. Literalmente. Fala, galera. Desafio do frango apimentado. Estão preparados? Não. Ninguém tá. Nem vou. Vamos lá. Bom. Eu imagino que isso seja inspirado... Cara, eu esqueci o nome do programa, cara. Pera aí, gente. Como é que é o nome do programa? Eu acho que é Hot Wings? Não, é o First Three Feast. É, inspirado nesse canal aqui. Eu acho que esse desafio é inspirado nesse canal, no First Three Feast, onde eles convidam famosos para, tipo, passarem por uma entrevista falando sobre a vida enquanto comem frango apimentado. e são também oito tipos de pimenta diferentes, um mais forte que o outro. Pimenta mais leve. Estão preparados? Sim. Para iniciar os trabalhos. Tá. Então a gente vai chamar o nosso ajudante aqui que vai trazer o primeiro nível. Vem cavalinho, vem cavalinho. Olha ele aí. Muito obrigado. Obrigado, querido. Muito obrigado. Malagueta é de boa, gente. É de boa. Vamos começar com a pimenta malagueta. Malagueta. Muito suave, muito suave. É o pig, né? Muito bem. É, sensuário. A malagueta é forte. Vai meter de brabão da pimenta aí. Malagueta, cara. Não, boa pimenta. Malagueta. Beleza, né? Tudo maravilhoso. Tá muito fácil, muito tranquilo. Malagueta, chucumeu até duas. Vamos aumentar o desafio, né? É isso. A primeira é de boa, cara. Não tem segredo. A primeira é de boa. Felizmente, eu não perco nesse jogo. Eu tô falando que eu não perco. E se você perder, então vamos dobrar a pimenta? Pode ser, pô. Agora foi bem. Eu não perco no Jenga. Bom, vamos começar a jogar o Jenga e já tá aqui, né? Eu que chamei a responsa, eu jogo primeiro. Não, não. Tu falou garotão? Tu não, foda a pica. Então, joga quando tá mais difícil. Eu vou começar. Tu começa o jogo no mais difícil. Não, segura. Tem que ter uma hora depois. Melhor que o começo velho. Primeiro, os mais velhos. Ó, é aquela parada, né? Selecionou, tem que sustentar. Exato. Tá ligado? Em cima. Não sabe jogar Jenga não, irmão? Ah, é? É em cima, cara. Vai, peguezado. Ih, ih, ih. Pera aí, filha da p***, não. Vocês vão fazer isso mesmo? Vamos fazer isso mesmo contigo, pô. Tu não é o brabo? Tá esquisito. Tá esquisito. Eu também quero saber o que é que vai acontecer. Jesus, dois, dois, três. Vamos lá, Chico. Gente, profissional. Sou o dedinho nervoso. Foi bem, Chico. Foi bem. O que é isso? Você empurrou dois? Não só o dedinho nervoso, né, gente? A boca dele também é nervosa pra caramba. Não, não, não. Tá num só. Bem, moedas. Ainda mais quando ele tá num bar. Moedico. Meu Jesus. Ele trabalhou com calma. Ela passou. Não deu, gente. A bola foi levantada pra mim. Eu tinha que cortar, gente. Foi mal. Vai, 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 vai. Eu tinha que cortar. Vai, vai. Essa é a nossa nenhuma segurando. Vai derrubar tudo. Que isso? Mano. Você derrubou algo todo. Vai derrubar tudo graças a Deus. Vem, pô. Vem, velho. Vai, tá falando de gente. Vai cair. Vai, vai. Vai na de picão, vai cair, ó. Vai, velho. Vai, te... Se o velhote passar, agora o pico não vai tá bem, não. Vem, mano. Beleza. Meu Deus. Vai bem, irmão. Olha, tirou mais. Coragem. Tira três, cara. Deixa eu morrer pra você, irmão. Deixa eu morrer. Coragem. Tá de sacanagem. Joga o jogo, meu parceiro. Vai lá, Rock e Barra, lá. Confira no teu taco, pô. Meu Deus, o bagulho tá muito chitado. Ah, você não pode sair com o chão assim, não. Ele tá com o meu lado, pô. Não, quando eu tiro é do lugar, gente. Tem que estudar como é que tá a peça. Óbvio que não, mano. Porque se você sente dor, você vê qual que tá mais solta. Não, mas todo mundo joga assim, cara. O público é testemunha. E isso? Beleza, Rock e Barra. Agora eu botei esse erro. Para de mexer na mesa. Sai, desencosta. Se eu chutar, eu vou ficar muito puto. Não, não vai fazer isso. Jenga! É, quase que eu me roubei essa porra. Beltrão seguro, firme. Vai, Chico. Chico, se um lado for, o outro vai também, não vai? Tem essa teoria, né? Se você tirar essa daí, o Maciel vai comer. Ai! O Maciel vai comer. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair. Parabéns, Maciel. Não, calma aí, cara. Ele quer beber, não é possível. Que mania é essa? Maciel, vai, vai, vai. Vai, Maciel, vai, Maciel. Vai, Maciel. Moleque. Moleque. Sou gênio do Jenga, rapaz. Esse aqui é um contra o outro, só aplaudindo, irmão. Ah, irmão, a beleza, é a beleza do esporte. A grande jogada foi executada, ó. Vai lá, ô f***. Vai, Jengão. Jengão é sábado, mano. Jengão é sábado. Jengão é bom, tá? Ôêêêê! Não, ele deu e não foi. Não, ele deu e não foi. Não, ele foi no Maciel, cara. Lei da rua. A lei da rua hoje já tava eliminado. Cara, o velhote vai tirar mais uma, que tem uma... Mano, tem uma ali que tá perfeita pra mais velho tirar, mano. Jenga, Alvinho. E aí, Alvinho? Mano, tem um. Boa, de boa. Ó, que bala joga bola. Ó, jogada aquele. É impossível tirar alguma peça aqui. Mano, PT, né? Como assim, meu? E aí, 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 meu? Ih, não, tem jogo aí, tem jogo aí. Tem jogo, tem jogo aí. Fala que eu tô tremendo, filha. Essa é a parada, essa é a parada. Jenga! Pera aí, pera aí. Vai, vai, pô. Vai, puxa. Calma, tá balançando muito. Eu acho que é... Quem derrubar vai ter que tomar pimenta mais forte. Eu acho que é isso. Biot, pelo bem do entretenimento, Biot. A pimenta nível 2. Ah, não, eu tenho aqui o que dá pra... Ih! Ih! Bonito! De canhota, só de canhota. Entende do jogo. De canhota, pô. Entende do jogo. Não, 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 não. Vai que atua, irmão. Vai que atua. Ah, vai sobrar pra mim, essa f***. Fica f***. Fiz pra você, p***. Fiz pra você, p***. Pô,ô,ô. E eu não sou o Papai Noel. Max, você mostra pra quê? Opa! Não tenho a menor ideia, Thanos. A gente vai ter que ver o vídeo. Olha só, hein? Posso falar uma parada? Eu acho que as ruas vão se lembrar mais de você se tu for um cara ousado, um cara conservador. Sim, sim, sim. Aí estamos falando de gênio. Ah, pensei que ele ia dar um petelhaco. Gênio! Como é que pode? Hum! Vai, vai. Cai, 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 cai. Caralho! Calma. Olha como é que tá isso aqui, moleque. Calma que tem a posição... Moleque, isso é a maior rodada de gênio da história mesmo, moleque. A mãozinha tremendo, moleque. Amor! Eu acho que é que acabou. Eu acho que é que acabou, gente. Isso! Vai, moleque! Eu acho que ferrou pro Marcel. U é Maciel! Aqui pra mim já era. U é Maciel! U é Maciel! U é Maciel! Agora eu te apresento a pimenta habaneiro. A Rabaneiro já é um pouquinho, mas... A Rabaneiro já é aquela... Eu aguento a Rabaneiro, mas ela já chega perto do meu limite. Eu já não sou muito fã de molho de pimenta. Eu prefiro pimenta seca. Próximo round, vai. Vamos embora. Bom, galera, é isso. O terceiro round vai começar agora e é uma dinâmica bem fácil de entender e bem engraçadinha, tá? O negócio é o seguinte. A produção vai dar um tema pra gente. Então, eu vou dizer que o tema seja rappers. Rappers de qualquer lugar. Brasil, Estados Unidos, etc. Você, Marcel, vai começar e vai falar assim. Em 30 segundos, você tem que falar o máximo de rappers possível. Só que só uma pessoa vai falar. Então, o Marcel vai falar assim. Eu consigo falar 5 rappers. Se o Chico conseguir falar mais, ele fala. Eu falo 6. Só vai poder falar mais do que o anterior falou. Se no final, todo mundo tiver passado. Não consigo falar mais do que 6. Eu passo. A pessoa que sobrar, tem que falar em 30 segundos o número de rappers. Que é o tema da vida. E que ela sabe. Se ela conseguir acertar esse número de rappers, ela não come a pimenta. Ah, eu tô... Mano. Se ela conseguir, ela se ferra sozinha. Velho, ainda bem que o Beltrão falou que poderiam ser rappers do mundo todo. Eu estaria muito de boa. Muito de boa. Muito, muito. Porque só por causa da Gislaine, eu conheço acho que uns 20 rappers da Coreia, tá ligado? Eu consigo listar tranquilamente os 20 rappers da Coreia. Beleza? Se você não entendeu, meu camarada. Tudo bem. Suave. Muito tranquilo. A pimenta especial. Especial. O nome dela é especial. Times de futebol diz a produção. Times de futebol? Ai. Grande. Mas se é o quanto os times de futebol você garante... Eu falo 10. 10. Eu falo 15. 20 em 30 segundos não dá não. O quê? Em 30 segundos é impossível 25. O quê? Eu passo. Eu passo. Tu vai se f*** também, então. É você que vai se f***. Você não vai falar 26 em 30 segundos. Ai, quem passa é o cidadão. Ô, meu. Tu vai, vai. 26 em 30 segundos. 26 em 30 segundos. Não, tu vai fazer 26 em 30. É isso, cara. Como o Elton explicou na dinâmica? Ele é nosso com 26. Agora ele tem que falar 26 em 30 segundos. Não faz que ela da regra, não. Segue a regra. Sim. Vai. Bola 30. Eu vou ler na rua. 30 segundos. Eu consigo 15. Pode valer? 3. Quando ele quiser. Quando tu falar... Não, não, não. Agora ele quiser nada. Agora eu vou deixar. Quando tu falar o primeiro, tá rolando o problema. 3. Qual é o problema? Vai, eu não. Vai, eu não. Vai, eu não. Vai, eu não. Flamengo, Botafogo, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, América, Bahia, Criciúma, Guarani, Barcelona, Real Madrid, Milan, Parma, Palermo, Zanity, Alc... Tá perdendo o tempo, tá perdendo o tempo. PSG, Alc... Isso. Não, derramo. É, não dá, não dá. Eu consigo 15, cara. Porque... Se não fosse em 30 segundos, eu conseguiria falar uns 300. Mas o tempo ser limitado dá pressão, mano. Legal, legal. Eiii... Eu não conseguia 26 em 30. Porque você começa a ficar pressionado pelo próprio tempo. Come o frangão inteiro, mano. Come o frango inteiro, vai ser melhor pra você. Exatamente. O Marcel fez isso. Ele deu uma bocada no frango pra diminuir a intensidade da pimenta. Ele vacilou. Ele pegou só um pedacinho, cara. Clube de futebol. Alc... Bebe, bebe. Bebe. Ah, mano. Cumpriu o resultado. Cumpriu. Cumpriu o resultado. É isso, pesado. Boa, boa, boa. Eu tô passando mal, cara. Eu garanto 15, vai. Pimenta Cayena. A gente já pimenta Cayena. É, né? É forte. É, tu vai cumprir. O Pig tá curioso. O sistema é países. Cinco países. Oito países. Dez países. Onze países. Doze países. Vinte países. Vinte países tranquilo. Quinze países. Dez, seis países. Vinte países. Dez, oito países. Eu também passo que eu reprovo a minha geografia. Eu passo. Dez, nove países. Vinte países. Vinte e um países. Vinte e dois países. Vinte e dois. Passou? Vinte e três. O que é isso? Cara, eu gosto de ter... Vinte países, eu garanto. Eu faço vinte e quatro países. Para tudo. Vinte e cinco países. Vinte e cinco. Trouxe vinte e cinco. Ele trouxe. Vai, Beltrão. Passa. Tá, vamos lá, gente. Ó, eu vou contar aqui. Tá bom? Eu vou falar vinte países em trinta segundos. Tá? Deixa... Calma aí que eu tô vendo o tempo de gravação aqui da live. Espera. Vamos lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Peru, Estados Unidos, Canadá, México, Alemanha, França, Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte, Escócia, Gales, Rússia, Japão, China, Coreia do Sul. Deu. Já deu vinte e é muito tempo. Mas eu posso continuar com Ruanda, Angola, Egito, Gana, Costa do Marfim, África do Sul. Eu... Tranquilo. Foi vinte e vinte segundos? Eu falei. É tranquilo. Países, pra mim, é tranquilo. O time eu ia trevar. Mas... País é muito mais tranquilo pra mim. Até, como eu sempre gosto de falar, né? Eu sou apaixonado por geopolítica desde 2008. Então... 25 ou 26? 25. 25. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vai. Albânia, Bélgica, Islândia, Irlanda do Norte, Irlanda, Inglaterra, Escócia, França, Portugal, Portugal, Polônia, Vanuatu, Franca, Seychelles, Botsuana, Uruguai, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Estados Unidos, México, Panamá, Tunísia, Turquia, África do Sul. Foi. Vamos. Todo mundo vem comer! Vai comer! Vai comer! Sério? Alguém conhece os países que ele falou? Eu conheço todos. O Vanuatu é sacanagem, mas ele foi muito bem, velho. O Vanuatu é algo que pouquíssima gente conhece e me pegou de surpresa, mas... Rapaziada! Brindou ou comeu, hein? Cayena, hein? Cayena! Valeu, valeu, valeu! Brinde, brinde, vai, brinde, isso! Boa! Hum! Hum! Eu prefiro a Cayena seca, velho, eu não gosto... Tá ruim, ó? Tá ruim demais. Não, mas ruim ou forte? Os dois. Entendi. Ela dá uma primeira impressão ruim. Boa pimenta. Boa pimenta. O pimenta contato é ruim, depois dá uma melhorada. Saborosa. Não, cara, tem que subir dois níveis, hein? É, mano. Olha só, gente, cuidado com o que desejas. Round cinco. Round cinco? Round cinco? Bandeira branca pra cima, né? Ninguém ainda desistiu. Ainda mantém a mesma dinâmica, certo? Mantém, vambora. Então, beleza. Cavalo! Passamos de palmas pro cavalo, gente. Vamos. Aí, de novo, ele? Qual é o próximo desafio? Vai pro na mão aí, pro na mão aí. Qual que é essa aí, velho? Essa daqui tem uma cor... A grande pimenta Kumari. Kumari. É boa? Não conheço. Também não conheço. Não conheço. Qual é o tema? Músicos. Músicos. Não, pera aí. Começa lá. Começa lá. Músicos. Artistas da música. Não, meu... Não, tranquilo. Tranquilo. 20. 20 também. Não, não vai ser. 20, tranquilo. Eu vou com... 30. O quê? Não possível. Eu vou com 31. O quê? Vamos de 33. Caralho, filho. Eu tô fora já. 34. Passei, passei. Legal, mano. 30, gente. Você vai na brincadeira. Nem tem tanta música. Tá em 34, tu? 35. Beleza, eu vou no 36. Vou passar. Eu vou de 37. O que é isso? Eu passo. Vamos lá? Eu passo porque eu vou... 37? Não, eu quero me desafiar também. 37. Vou tentar, vou tentar. Calma. Calma. Deixa eu me preparar, deixa eu me preparar. Me dá mais uns 5 segundinhos aqui. 5 segundos. 37. 1. Pelo Swift, Jungkook, Jimin, RM, J-Hope, Jin, Lisa, Jenny, J-Woo, Ai, caralho. Xion, Shua, Dummy, Yo-Hion, Bora. Rayle Williams, Taylor York, Zach Farrell. Meu Deus, James. Vamos lá. Metallica, Sleep Knot. Bring Me The Horizon, Blood From The Valentine, Avengers 7-fold. Robbie Williams. Não, Robbie Williams, não. Ai, caralho. Shakira, Camila Cabelo, 50, Harmony, NSYNC, Backstreet Boys, Beyoncé, Jay-Z, Kanye West. Deu quanto? Quantos? Quem contou? Eu perdi as contas, eu fiquei desesperado. Quem contou? Eu tentei. Eu acho que foi uns 25, velho. Eu acho que foi uns 25. Valendo. Gal Costa, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, João Gilberto, Baden Power. Foram 22. Jay Cole, Kendrick Lamar, Kanye West. Eu vou tomar pimenta. Pra mim, o saudável era 20, pô. 30 já era loucura. Foi sujeito. Já começou com 30 loucura, velho. São 30 segundos, gente. Você tá arrependido do que tu acabou de fazer? Uhum. Obviamente, né? Tranquilo, por enquanto. Dá pra subir o nível? A fome era maior do que a nu. Ah, então é isso. Bom, vamos direto então. Tá tranquilo, né? Tá bem tranquilo. Pro sexto round, vamos continuar mesmo a dinâmica. Foi 31? Tá. Mas acho que você perdeu quando você falou banda e não cantou. É, eu já desesperei, velho. Eu fui no desespero mesmo, porque 30 eu não me garanto não. Eu só tentei copiar o Chico. Tentei ir na mesma do Chico, pô. Agora vai ficar feio o negócio. Temos a Butjolokia. Está entre as 10. Não, Zicador, são 30 segundos. Não são 20 segundos o desafio. Você tem 30 segundos pra falar a quantidade de itens do desafio. Não são 20 segundos. São 30 segundos. 10 mais poderosos do mundo. Fonte Água de Lindóia? Fonte Google. Tema, nome de filme. Então, eu vou começar puxando um 6. Nome de filme? Ah, eu puxo 7. 12. Eu tô fora da minha alçada, eu passo. 12, 12. Não sei filme pra caramba. 12. 14. 15. Tá aí, fora. Eu tô afetado pela pimenta ainda. Eu vou... Eu vou passar. Tu para. Eu vou passar também. Para o número que tava. É eu e tu? É. 16. Passo. Filho da... 16 filmes em 30 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 16 filmes em 30 segundos. Tá. Tá. 3, 2, 1. Velozes e Furiosos 1. Velozes e Furiosos 2. Velozes e Furiosos 3. Velozes e Furiosos 4. Velozes e Furiosos 5. Velozes e Furiosos 6. Velozes e Furiosos 7. Velozes e Furiosos 8. Velozes e Furiosos 9. Velozes e Furiosos 10. Harry Potter, Pedro Filosofal. Harry Potter e a Câmara Secreta. Harry Potter e o Presidente de Azkaban. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Harry Potter e a Dedefênix. Harry Potter e a Enigma do Príncipe. Harry Potter e as Relíquias da Morte. A Lenda do Tesouro Perdido 1. A Lenda do Tesouro Perdido 2. A Ilha. Eu acho que já deu. Já deu 16. Deu 16. Deu 16. Deu 16. Você criou uma nova língua? É a minha dicção, porra. Mas deu pra entender? 2, 1. Vai. Harry Potter e a Cálice de Fogo. Relíquias da Morte. Parte 1, parte 2. Homem de Ferro 1, Homem de Ferro 2, Homem de Ferro 3. Capitão América 1, Capitão América 2, Capitão América 3. Hulk, Hulk 2. Thor, Homem-Formiga, Homem-Veixo. Mulher é o Homem. 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 Eu fui o Geraldo. Mulher é o Homem. Mulher é o Homem. Mulher é o Homem. Mulher é o Homem. Mano, eu não vou superar o Mulher é o Homem. Eu não vou conseguir superar o Mulher é o Homem. Cuidado. Cuidado. Vambora, porra. Mulher é o Legal. Ah, eu vi a foto no Hulk 2, Jatinho. Eu vi a foto no Jatinho. Eu vi. Mano, Mulher é o Homem. Eu já tenho até uma ideia da thumbnail. Eu já sei o que eu vou botar no thumbnail, pô. Eu já sei. Não, não, não. Aí errou. Eu já sei. Aí errou. É muito bebe leite. Não aguenta bebe leite. Bebeu leite e capim, viu? Tem que ter água penta aí? Bora, rapaziada. Que delícia de vídeo. Não assopra. Arregou. Arregou, arregou. Não, essa é geneticamente modificada. Isso não é natureza, não. Isso não é natureza. É pior que é ríper? Não, é. Mas é muito ruim, mano. Zicador, eu pensei no rosto do Homem de Ferro colocado no lugar da cabeça da Mulher Maravilha. É o que deseja. Vocês ficam querendo escalar, mano. O bagulho é uma porra. É isso que eu pensei. Rapaziada, round já não sei mais qual. Nosso querido amigo Ramon foi eliminado. Bebeu leite, né? Não, assim é. Não conseguiu. Leitinho, né? O bagulho é horrível, gente. Cavalo, traz aí porque a brincadeira agora vai ser CS Composto. Essa é a grande Trinidad Scorpion. Essa está entre as cinco mais poderosas do mundo. As cinco mais poderosas. Olha a cor disso, mano. Deixa eu to fora. Vai, vai. Vou começar, hein? Vai. Tá, peraí, peraí, peraí. Cada rodada começa com uma palavra tema e outros participantes devem falar palavras sem C, S ou compostas que tenham relação com a anterior. Número, quatro números, letra, alfabeto, nome, próprio, pessoa, animal, grande, pequeno, formigo, inseto, folha, árvore, planta, flora, natureza, mar, areia, praia, banhista. Tem C ou não, tá? Mas tem S. Banhista. É, toca. O cara usa toca. Banhista tem S. Pô, banhista toca. Isso é mais rápido agora, vai. Banhista toca pra mim não dá. Gente, calma, tem que comer, pai. Mas tu não tá brigando, é muito saúde, valeu? Não, o cabanho ele teve aqui. Pô, mas já tá dando muito marro, mano. A partir de agora tem três segundos. Três, dois, um. Ah, tá, não começa. Tá, tá, tá. Não conhece o meu salão. Ai, toca banho, banho. 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 Banho tava ali. Eu te recomendo ele pegar um pedaço grande. Eu não posso tomar leite agora e ir embora. Não, não, não. Não conheço. Aí, isso tá ótimo. Aí, aí, não. Eu não conheço essa brincadeira. Gente, a pimenta... Não, Chico, não precisa mais que isso não. Gente, não precisa mais que isso não. Tá bom, tá legal. A gente tá tremendo, mulher. Eu pensei que não podia ter C nem S. Onde ela no meio, né? A bom tremula me destrói. Já chegou? Já encontrou ela? Não, só. O meio apareceu, né? Tá te seduzindo ali o copinho de leite. Cuspir? Balte tá de trás. Balte tá de trás. Vai chamar o balde? Que isso, cara? Ué, sei lá, né? Vai continuar na minha cadeira? Tu é sujeito. Caramba, eu não sei. Vai, vai. Calma que ele ainda continua. Continua, calma. O jeito pode acontecer. Calma, calma. Deixa ele engolir pra ele começar a próxima rodada. Banho. Água. Piscina. Borda. Não dá essa p*** dele. Coloro, ficou coloro, né, galera? Coloro. Coloro. Ai, meu Deus do céu. Gente, isso aqui, ó. Não, tá bom, tá justo. Tá molhado, beleza? Se fosse o Moreno pra Pauva na quinta rodada, eu não chegava nessa. Eu não chegava nessa. Nessa eu já teria desistido. Tá, 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 tá pequeno. Vai, tem que lameu o dedo. Querido, tu saiu antes. Eu não chegava nessa. Eu não chegava nessa. O meu máximo era o sexto. Deve de ser, tá, não conhecido. Não lábio o bênis. Não lábio o bênis. Não lábio? Se tu falasse nada, eu não ia lameu o bênis. Agora eu tô com uma vontade absurda de lameu o bênis. Incontrolável, eu diria. Vai tomar leite? Moleque, isso aqui tá, parece que vai explodir. Cara, eu vou te falar. Não, da próxima é a próxima. Eu achei que ia ser fácil. Não consigo falar. Daqui é silêncio. Não, a próxima é leite. É leite? Vai sair? Não vou sair, não. Então puxa. Caralho. Então puxa. Não puxa, vai, vai. A palavra é resistência. A palavra é resiliência. Amor. Que isso, gente? Amor? Amor? Paixão. Tá, amor tem... Tá ligado. Amor tá ligado a resiliência, tá. Não tinha outra coisa pra falar. Não, tem que chuchar legal. Igual o cara. Tá ótimo. Não, tá bom, tá bom. O pedaço é pequeno, cara. Você pegou um pedaço pequeno, bicho. Por que que foi assim? Não, ele se... Ele botou na p***, ele pôs... Mano. Adeus, pig. Adeus, pig. Adeus... Por que que foi isso? Ó, balde, ó, balde. Ele pôs mentais da pimenta num frango menor do que o que ele colocou de pimenta. Que isso, cara? O espinho também tá f***? Leite, mano. Gente, tá explicado por que que o apelido do pig é pig. Porque quando ele tem... Quando ele engasga, ele faz som que parece um porco de verdade. Valeu, 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 valeu. A m***a é muito animada. Então, agora foi o primeiro derrotado de medo. Que isso, que isso? Eliminado. Tá eliminado. Tô não, pô. Tô não, mas vou continuar brincando. Filho da p***. Olha. O Mcpick tá parecendo aquele vídeo daquele maluco de ressaca com o cara. O cara fica... Cara, pedaço pequeno não é bom, porque quanto menos carne, mais sabor de pimenta tem. Esse é o meu raciocínio, Zicador. Ele tinha que ter pegado um pedaço grande, chuchado a pimenta naquela quantidade, porque diminuía a distribuição. Vai tomar no c***. Pô, gente, isso aqui não dá. Eu não consigo fechar a boca. Pô, galera, mais um eliminado. Eu venci, né? Futebol. Bola. Jogador. Botafogo. São Paulo. Com dois. Parabéns. Com dois. Com dois. Com dois. Com dois. Música pro meus ouvidos. Música pro meus ouvidos. São Paulo. Não, não. Hiper chuchada. Não, hiper chuchada. Não, não, hiper chuchada. Gente, vai dar m***. Vai dar m***. O cara é pai de família. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai. Ai, moleque. Moleque, veio fedor aqui da pimenta. Métis, a palavra não pode começar com S nem ser composta. Ele errou duas vezes. Tem que lembrar isso, tá ligado? 0 a 10. Continua, sai. Não vou sair. Não vai? Não vai. Deu até solução. Joga você aí, então vai. Joga, começa. Pimenta. Alimento. Arroz. Feijão. Parinha. Batata. Prato. Garfo. Três bagulho pra mim. Trujo. Ai. Caralho, caralho, porra. Mano, a ponta toda vermelha. Não, calma, calma. Se tu bota isso aqui na bandeja, eu ia achar muito foda. Tô sujo? Bebe leite logo e desiste, já. Vai ser f***. Podemos prosseguir ou tu vai parar? Sujo. Pode prosseguir? Tanto em cago, mas eu consigo isso. A palavra de agora... Ovelha. Lã. Vestido. Roupa. Pesilo. Malha. Pana. Caracolinho. Limp. Jeans. Rapaz, cheiroso. Não posso. Cara, sabe o que eu pego de tudo? Eu falei, pô, sujo, não pode ir com S. Vou falar outra palavra. Beleza. É. O baldeinho. Olha só, eu não sou evidente, não. Mas eu tenho certeza que eu vou sair depois disso aqui. Tá ótimo. Não, tá bom. Tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá. Geral, aqui, prova. Só vai. Leva o baldeinho pra tudo. Valeu, Beltrão. Aí, pai. Tô morrendo. Pede pano, pode vir. Tá sempre diferente, né? Mano, a Carolina Ripper. A morte na embalagem da pimenta. A Carolina Ripper, ela é tensa. Tá sempre em casa, pelo amor de Deus. Ah, muito bem lembrado, Marcelo. Valendo mil e duzentos reais. Eu também caí nessa. Né? Vambora? Brindou, bebeu. Bebeu, brindou, comeu. Brindou, comeu. Brindou, comeu. Meu Deus. Rei três. Rei dois. Rei um. A Carolina Ripper tá dentro. Mano, dois minutinhos. Anda, velho. Abassa, abassa. O Chico já foi. O Chico já foi. Não, não, mas a Carolina Ripper já ouviu falar que ela tem um efeito demorado. Mas, gente. Era óbvio que o Chico ia perder pra Carolina, não é mesmo? Nome de mulher. Era óbvio que ele ia perder pra Carolina. É óbvio que ele ia perder pra Carolina. E olha lá. Velho, Carolina Ripper é pra você. Eu já tinha tido uma outra experiência, né? Ai, meu irmão. Mano, que isso, cara? Mas assim, a técnica é importante. Vou até comer mais um franguinho. Se ele machucou a Luísa, a Carolina machucou ele. Fique à vontade, irmão. Você tem opção. Isso, muito bem. Gostei, gostei, gostei. Gostei, gostei. Vem, vem. Vem com o pai. Tem mais, tem mais. Vai, próxima rodada. Vambora, vambora. Agora tem que chuchar mais. Não, agora é chuchado ele na maragueta. Tá fazendo cara feia, mas não aconteceu. Não, mas tem dois. Mas tem mais, filho. Como assim, eu. Respeito, respeito. Agora ficou mais fácil pra ganhar dinheiro. Velho, a gente vai ter que chuchar. Mas é chuchar mesmo. É, velho. Não, é muito. Chico, vem pra câmera, por favor, irmão. Compartilha com a gente. Calma aí. Me dá o leite. Me dá o leite. Me dá o leite. Não tem nenhum. Toma aí, pronto. Eu já chuchou. Eu já queria saber de Francisco. A opinião do Carolina Rippo. Perfeito, Francisco. Muito obrigado. Eu tô botando uma corrente de leite. Estamos no final pra decidir enquanto isso. Alvinho. Deixa eu fazer uma sugestão pra nós? Antes de vocês começarem, eu quero saber o nível de... Vai ganhar, velho. Vai ganhar. O resistência que vocês estão agora. Vocês aguentam muito ainda? Tá forte ainda? Eu fiquei mais forte. E você, Francisco? Fraco. Então o favoritismo é todo do velho. Agora vamos... O Alvinho vai ganhar. Um xuxa do outro. Foda, galera. Meu lábio tá... Rapaziada, no final, eu vou xuxar valendo 1.200... Mano, a boca do... Agora que eu fui notar a boca do Marcel, Vitor. Irmão, eu não vou te sacanear. Eu estou falando pras câmeras. Não me sacaneia. Câmeras. Vai. Eu vou sacanhar. Vamos lá, Alvinho, por favor, irmão. Vira de costas um para o outro. Cara, senão seja babaca. Ah, melhorou. Vai. Não seja babaca, irmão. Porra, eu não estou sendo babaca contigo. O Pig falou caraca, mano. Falei, eu estava respirando. Papo reto, Pig. Porra, na moral, mano. Vai, come agora. Come agora. Come agora. Come agora. Come agora. Não engole. 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 Não engole, Alvinho. Não engole. Não engole. Não é para o outro. O cérebro do Alvinho deu tela azul, velho. Que pô é essa? Deu tela azul. Deu tela azul. Deu tela azul. Tá tu f*** com ele, viado. Eu sou covarde. Tá vendo o que R$1.18 fazem com ele, mano? É bizarro. Ó, Vinho, quer serra não? Fala aí, pô. Fala aí, ó, Vinho. É isso, gente, ó. Por hoje é só. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante, ativar o sininho pra ativar notificação pros próximos vídeos. Tem treino do próximo vídeo aí também. Não se esquece de seguir a gente nas redes sociais. Tô deixando tu ficar vivo aí. Volta, volta, velho. Ele não consegue voltar, gente. Volta pra próxima, roda o teaser do próximo vídeo aí. Valeu, rapaziada. Tchau, hein, valeu. Um beijo. Que vídeo bom, velho. Eu sou convidado se veste assim. Tenho 30 anos e eu sou atriz. E eu também sou ator. Ator normalmente é duro mesmo. Sou internacionalista e ator também. Internacional o quê? Formar R.I. Serve pra nada. Sou preparador físico. Puta merda. Todos vocês têm emprego? Não, ele é atriz. Comeu o passarinho do meu vizinho. O seu gato comeu o curió do seu vizinho, hein? Exatamente, cara. Não tem que pagar o estacionamento de vocês. Bom, e pra você que foi o gante até o final, dá like, se inscreve, compartilha. Ativa o sininho, tá? Comenta também. E um beijo. O vídeo original tem 28 minutos e meio. Esse react ficou com 35. Eu acho que tá de bom tamanho. Esse foi o primeiro de vários e vários e vários reacts que nós faremos daqueles caras. Ok? Não garanto que eu vou fazer o react pra todos, porque tem alguns que pra mim me dão uma certa vergonha alheia, principalmente em Contra Cegas, tá ligado? Que eu vi que tem com o Lucas Carlos. Eu acho que esse tipo de vídeo eu vou evitar, porque eu fico com muita vergonha alheia. Me dá agonia mesmo. Mas tirando isso, eu acho que a grande maioria dos vídeos daqueles caras eu vou ver, tá? Muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.